Hoje eu tô na pista e nem radar me pega Enrolando o cabo da minhota, acelera Passei lá na quebra, estagnando tudo Roubando a atenção dessas bandidas perversas E ela se interessa, se joga com pressa Isso porque nem vi o volume da minha peça Lá na viela, dentro da favela Pesadone me falou, meu Deus, quem der? Só tinha interesse nas antigas, não queria tá Hoje eu faço meu biscebo, dá cabeça aos pés Já fica louca pro lado, querendo me dar Não tinha nada na bala, hoje tem mais de dez Mandrake sem compromisso, tô na revoada curtindo a minha vida Vivendo um paraíso Já sofri demais, agora é só tapa na bunda dessas bandidas E elas gostam, se envolvem com o malandro Pento, chave, chique, todo trajadão nos pano Ralei demais, agora posso ostentar Pedi bem, eu tô só que em casa deixei o jaguã E no bailão, já fechei meu camarote Desce duas, é que uma black e a siroca E noite insana, noite sem limite Como dizem por aí, ela sabe que o fi é triste Mandrake sem compromisso, tô na revoada curtindo a minha vida Vivendo um paraíso, já sofri demais Agora é só tapa na bunda dessas bandidas Mandrake sem compromisso Tô na revoada curtindo a minha vida Vivendo um paraíso, já sofri demais Agora é só tapa na bunda dessas bandidas Luca, ela entrou na cena, tá ligado que esse é o clima Mandrake sem compromisso Tô na revoada curtindo a minha vida Vivendo um paraíso, já sofri demais Agora é só tapa na bunda dessas bandidas Luca, ela entrou na cena, tá ligado que esse é o clima Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Já sofri demais, agora tô curtindo a minha vida DJ Ruivo, El Fenômeno O Terror Dos Modinhas Tchau, tchau.